Você já comeu alcaxofra? Hoje eu te ensino a como cozinhar e comer essa flor deliciosa! Retire o caule e corte as pontas das pétalas com uma faca e depois com uma tesoura. Florte a alcaxofra ao meio, esfregue limão e retire os espinhos desse jeito aí. Tentere todos os lados da alcaxofra com sal, pimenta e azeite. Recheie com alho cortado grosseiramente, alecrim, vire e leve pro forno a 200 graus por 15 minutos. Depois cubra com papel alumínio e volte pro forno por mais 35 minutos. Pra comer é só tirar as pétalas, passar nesse molhinho a base de manteiga que eu vou deixar na descrição. E arrancar com os dentes a polva. E quando acabar as pétalas, vai sobrar o coração da alcaxofra. E agora eu te pergunto...